Pra mudar é Caetano, é Caetano pra mudar Pra cuidar da nossa gente, camassar e melhorar Pra mudar é Caetano, é Caetano pra mudar Com Jerônimo e Lula todos juntos vamos lá Pra mudar é Caetano, é Caetano pra mudar Pra cuidar da nossa gente, camassar e melhorar Pra mudar é Caetano, é Caetano pra mudar Com Jerônimo e Lula todos juntos vamos lá